É o fim do impasse relativo aos 49 migrantes resgatados em dezembro por navios humanitários alemães. Permaneceram bloqueados ao largo do mar de Malta, mas oito países europeus vão receber estas pessoas. Os termos do acordo foram anunciados hoje pelo governo malteiro. As embarcações das ONGs vão ser convidadas a deixar as nossas águas territoriais imediatamente após a conclusão da transferência dos migrantes. Reitero, como já o fiz antes, que este caso não abrirá um precedente. Segundo este acordo, os migrantes devem ser transportados em navios militares até Malta e depois transferidos para Alemanha, França, Holanda, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Portugal e Roménia.